É Natal, é Natal quase! Ah, o espírito natalino está se preparando para chegar no Shopping Rio Marro. Ah, por enquanto está só se preparando, olha, aqui é aquela parte principal onde é colocada a Rua de Natal. E vamos ver, vamos esperar até dezembro para a gente ver qual vai ser o tema do Natal do Shopping Rio Marro. Por enquanto está fechadinho para ninguém ver o que eles estão colocando ali, olha. Então, e aí o Shopping na véspera das eleições está assim, está devagar. Eu vim para curtir, também estou devagar, pessoal, né? Então, vamos aproveitar um pouquinho aqui o Shopping Rio Marro. Olha aí, olha, vem aí o Natal especial, né? Vamos esperar por enquanto, só tem o gorrinho do Papai Noel. E aí eu acho que é cedo ainda, né? Acho que a galera está começando a chegar aqui no Shopping Rio Marro. E aí eu já lanchei e agora eu vou passear nessa maravilha com o marido ali, olha. Então, pessoal, vamos curtir, vamos ver se tem alguma novidade, né? Aqui é tipo aqueles divertimentos, além das lojas, né? Alguma coisa especial para a gente ver curtir aqui no Shopping Rio Marro. O que é que é isso? O que é que é isso? Não é que tem uma coisinha aqui. Ah, pessoal, a entrada é gratuita, gratuita é comigo mesmo, né? Então, ó, só tem uma musiquinha. Eu vou dar uma olhadinha para ver o que está acontecendo ali. Olha lá. O pessoal não paga nada, né? Não, galera. Vou se inscrever aqui para curtir ali, ó. Olha os parceiros da loja. E aí você escolhe se quer uma maquiagem, se quer mexer com o cabelo, né? Vê se alguma coisa aqui me interessa para fazer. Seria só no cabelo, maquiagem não, né? Vamos lá. Vamos passear. Dê uma paradinha a música. Vamos ver, né? Isso aqui que está acontecendo aqui no Rio Marro. Pessoal, eu posso passar em todos os testes, né? É um evento pelo lojão do cabeleireiro. Cope aqui, ó. Com as maiores marcas, vai, ô. Massa, né? Eu posso fazer tudo isso aqui, ó. Cabelo, a unha, viu? A galera está fazendo aqui, ó. Maravilha. Vamos ver, vamos ver. Põe a mulherada aqui, ó. Mexendo os cabelos, né? Ah, não vou mexendo meu, não. Só por tempo. Ah, eu vim só por um contigo mesmo. A hoxa aqui no Shopping e o mar, né? E aí, ó. Top, pessoal. Tá olhando. Escova aqui. A minha filha comprou uma dessa, olha. Né? A escovinha elétrica aqui, ó. Top, viu? E aí, pessoal. Que massa, ó. Então... Aqui, ó. Três em um, ó. Né? Batom, plástico e o que mais. São três. As sombras, né? E a garotinha provou aqui, disse que é geladinho, ó. Tá? Passei, não. Vai pro topo. É tipo uma gelatina, pessoal. Olha, né? A galera está se fazendo aqui no mostoário. Maravilha, viu? A concorrência aqui está na boa. Maquiagem, né? Top, topo, né? Maquiagem. Olha. Aí, eu estou vendo a fumacinha. Ela é o topo, pessoal. Olha. Ó, liberada aqui, né? Todo mundo quer ficar bonito. Olha, né? Sabe que a única vez que eu me maquiei foi no casamento com meu filho, viu? Ó, mas eu gosto de ver a galera se maquiando. Interessante, olha, né? Olha o abutador aqui, a buchinha. Que maravilha. Olha. A sombra tem. Ó, pessoal. Continuar. Aqui, ó, pessoal, né? Olha as cores. Olha as cores. Mal, né? Agora tem que fazer o cadastro. Pra poder participar, né? Olha, a gente está ficando ali, ó. E aqui é pra avaliar a saúde. Mas tem uma família que vai fazer, tá? Então, eu quero ver como é. Olha esse verdinho, pessoal. Como está lindo, olha. Tá lindo. Pessoal, vou avaliar minhas unhas, né? A saúde das unhas. É aqui, ó. E aí ela vai fazer. Vamos ver, né? Se tiver uma coisa que eu não taio. Tem que remover os pães, pessoal. Ah, é verdade. É verdade. Tem que ser removido mesmo. Tem que ser removido, né? Tem que ser removido, né? Vamos ver. Olha, ela já se inscreveu. Vai pintar em fundo, especial. Já tem uma luz de vida. Ainda não. Vamos ver, né? Vai arrasar. Vai sair. Vai ficar aqui até uma semana, né? É, uma semana vai ter outro evento pra fazer limpeza de pele, maquiagem. Olha, maravilha. A unha primeira. Vai sair com a beleza da unha, né? É, isso mesmo, né? A Helena Moura. Olha, a Helena Moura. Só não esperar, né? A galera tá ali, ó. Não. Ela é a próxima. O jeito. Essa cor é bonita, pessoal. Olha, né? Parece, assim, um café. Puxado por preto. Vamos lá. Vamos acompanhar a beleza das unhas, né? Uau. Vai escrever aqui tudo. Esse dente. Já tem outra aqui na fila, pessoal. Olha que linda aqui, ó. Ó. Vai fazer a linda também mais boa. Eu também tô aguardando. É? Não. Eu fiz maquiagem, cabelo, agora é isso. Eu tô gostando. Preparando, preparando, pessoal. Preparando. Ó, vamos ver a cor que ela escolheu. Um nude. Um nude. Um nude. E chardinha. Pessoal, mais uma maquiagem, né? E aí vai ser o que agora? Agora eu estou ali na filinha das unhas. Só falo tá isso pra pensar, pra eu não falo. Salve, pessoal. Amei. Venham, venham. Vamos curtir, né? Bora. Vamos ver aqui a colocação do esmalvinho. A gente espera. Olha aí, vamos ver. A base é a proteção dos esmaltes. Olha a cor que ela escolheu, ó. Tá, né? Primeiro na medida certa. Nude. Tá, vamos ver. Vamos acompanhar. As primeiras pinceladas, olha, né? Nude. Lindo. Bem discreto, viu? Maravilha. Aí, ó. Nude. Pessoal, já tá na segunda mão, né? Não. Bota assim, gente. Ó. Olha, pessoal. Então, vou mostrar bem de pertinho pra vocês terem noção dessa cor. Olha a cor, pessoal. Linda, né? Top. Pessoal, tô me despedindo da querida aqui, né? Não. É quando a lenda que tá lá. Helena, Helena Moura, pessoal. Vamos ver. Vamos continuar aqui. Depois eu vou encontrar com o Maricano esperando ali. Isso que vai ter até... Como é que fala? Sorteio, né? Sorteio. A base do povo. Todo mundo feliz, querendo saber de novidade pra você usar no home care. Você que tem salão, você que tem esmalteria. E aí, o Arrasa, não rejão, vai por tudo. Com toda novidade aí pra que você vive com suas unhas sempre belas e saudáveis. Então, chegou a hora de você saber os nossos... Pessoal, eu vou botar um brilhocinho no meu cabelo, né? Olha que maravilha. Eu vi a menininha com o cabelo brilhante. Ah, o que foi você ficou ali, tá? Olha. Olha, vamos lá. Olha. Olha. É dourado. Olha. Arrasa. Olha. Vou arrasar, pessoal. Então, maravilha, né? Então, ó. Vamos ver. Tem outras cores também, né? Enrosa. Olha. Vamos ver. Deixa o cabelo brilhante. O cabelo. Então, deixa ela secar agora, né? Então, ela vê o efeito. É? O cabelo brilhante. Aqui. 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 Vem sair. Maravilha. Ó. Sai agora o que o chão tá aqui. Brilhante. Galera aqui, ó. Ó, maravilha, né? Ó. Lindo, 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 né? Dá pra ver assim de perto. Não sei se ele tá dando pra ver. Mas a criancinha tava e tava. Ele já me foi ali, ó. Maravilha. Vamos esperar secar um pouquinho pra curtir. Pessoal, tô mostrando ela aqui, meu brilho. Ó, ela vai pra limpeza de pele. É, ó. Ó, ó. Ó, ó. Dourada, dourada. Tá olhando aqui, pessoal? Não, não. Pop, adorei, viu? Ó, a pena dá pra vocês ver. Mas tá bom. Aquele brilhozinho. Perfeito, assim, né? Com os filhos. Ela que arrasou. É. Contou. A roleta. A roleta. A por cima de 250 reais, lá no lojão. E tiver uma marca participante. Olha. A gente vem aqui, gira a roleta. E aí, ela ganhou, ganhou. Ela ganhou, aqui, ó, uma piranha. Uma piranha. Que legal. Mas tem os outros brilhos. Porque esse foi da Belinda. Se for um brilho lá da Alfa Pátria, vai ganhar uns evidilinos. Vai, então. Nossa, ele tem brilhos bem legais. Olha, eu botei um brilho aqui, ó. Ah, não, pessoal. Que frio. Que frio. Ah, não, pessoal. Deu pra curtir bastante, né? Aqui, esse evento. Ah, vai ficar mais uma semana. Aqui, no Shopping Rio Mato. Olha, vai ficar até o dia 15, né? Agora, eu vou me encontrar com o marido pra curtir mais aqui o Shopping. Agora, com o cabelo, né? Com os pontinhos dourados, pessoal. Só no esplê, viu? Não ficou esplê. Mas o cabelo chega no futuro. Vamos aproveitar. Deixa o marido ali, ó. Sentado um pouquinho. Esperando. Aí, também, tem homens que estavam escolhendo pra fazer um procedimento. Tem um que chegou com a barba. E aí, tem que entrar na fila, né? Então, pelo menos, uma coisinha pra gente aproveitar aqui no Shopping. Um Shopping Rio Mato, né? Que galera aí chegando. Porque depende do horário, né? Que a galera vai chegando. Cheguei também muito cedo. Aproveitando. Oh, meu Deus. Que coisa linda. Pessoal, já tô dando uma olhadinha. A minha bichinha, ó. Esquenta a água, né? Que eu comprei já faz um tempo. Já tá ficando feio. Logo, logo. Eu vou ter que trocar, né? E aí, ó. Aí o marido perguntou. Comprou quanto? Sente alguma coisa. Tá na promoção por 99, 95. Igualzinho, né? Não sei qual é a marca da minha. Isso é tudo uma coisa nova. Só. Trabalha do mesmo jeito, né? Vamos dar uma olhada aqui. Cada panela esplumica. Emborraçada. Pote. Os potes são ótimos. A guardar fica organizada a cozinha, né? O legal é ficar bonitinho, organizado. Agora, minhas panelas são inox. Elas tão meio manchadinhas, mas... A panela não tá barata, né? Pra eu jogar, olha, esse conjunto aqui, ó. 599, né? Eu vou ter que arrumar alguma coisa pra limpar minhas panelas. Eu não vou jogar fora, né? A panela inoxidável da Tramontinha. Então, vou ter que arrumar pra, né? Limpar, deixar ela limpinha. Então, continuando passeando aqui no choro, viu? E aí, isso que eu botei no meu cabelo... Tem rosa, tem outras cores. Tem, eu decidi, bota dourada. Então, eu coloquei dourada. Ai, pessoal, eu desci demais, né? Era pra o primeiro andar, descemos aqui pro térmico. Aquela parte de conveniência. Não tem as lojas, assim, mais específicas, né? Tá, olha. Que bonito aqui, olha, né? A flick. Olha, esse tá mais branco do que o meu, não tá? Olha, pessoal. Que bonito, olha. Qual o preço desses apliques, menina? É pra menina? Oi, mano. Tá R$190. R$190, é? Olha. Se eu tivesse o cabelo... Olha aí, ó. Se eu tivesse o cabelo com preta, seria assim, ó. Eu gostei do branco. Do branquinho. E eu aqui, ó. Olha. Que lindo, viu? Muito bonito, pessoal. Vamos deixar aqui, né? Vamos lá, vamos. Deixando aqui, porque... Olha. Que massa. Então, vamos deixando aqui. A menina tá falando ali, né? No telefone. Ah, viram? Ah, se eu tivesse o cabelo liso, seria daquele jeito. Que ali tá mais liso do que o meu, né? O meu já não é tão liso como aquele ali do aplique. Então, a galera quer mudar, ó. Bota. Não sei, viu? Daquele branco. Tá? O meu cabelo branco. Não é branco. Branco, né? Cadê a escada? Olha ali, gata. Vamos subir ali, que eu... Na verdade, eu desci demais, né? Então, era pra cá. Ainda não. Aqui é só quando eu for embora. Tá? É pra cá. Pessoal, eu ainda não vi nada de efeito de Natal aqui nesse shopping. Shopping Recife, eu não lembro se eu vi. Geralmente, lá tem uma loja que vende, né? Mas aqui, eu não vi nada ainda, além da preparação naquele espaço pra colocar... Olha que linda aqui, ó. 2.790. Pra colocar... É... Não sei se vai ser árvore de Natal, né? É... Ué, vende de Natal aqui no Shopping Rio Mar. Se vai ter árvore de Natal, não sei. A gente ainda não sabe o tema. Mas, loja assim, já vendendo enfeites de Natal, eu ainda não vi. É... É... É o de todo em pé. É o de todo em pé. Não é andar, passear, né? Não é andar, passear, não é andar, passear... Despacito. Ah, meu Deus. Eu passo assim... É... O... Pessoal, que acha que tem que ver comigo, eu vou lá, gente, como é isso. Nos olham, segurando. Ah, cara. Ah, vamos dar uma subidinha, cara. O nosso subidinha. Pessoal, como eu estou aqui pertinho do palado, eu vou dar uma entradinha e vou pegar uns morangos que eu vi na promoção, pra eu fazer um bolo com recheio de morango chantilly, né? Então, tá na promoção, uma porçãozinha assim, eu acho que é quapinha, um pouquinho. Ó, vamos lá, vamos pegar. E aí, depois eu já não venho mais pra esse lado aqui pro shopping, né? E aí, já fica garantido aqui o meu morango. Obrigando, pessoal, que R$4,99, olha. Ah, não é muito não, mas pra o que eu quero dar, né? Que é esse, os portãozinhos assim. Deixa eu escolher aqui o melhor que eu quero. Tudo igual, é tudo igual, viu? Só tem que ver aqui, ó, na parte de baixo, pra ver se não tá... Ó, tá vendo, ó, assim, ó, tá bem madurinho. Então, preste atenção pra pegar esses... Olha aqui, ó, que não esteja, né? Ah, derretendo. Ó, esse aqui tá bom, ó. Agora eu vou escolher com calma outro aqui. Olha que banana de comida aqui, ó, tá? Nove reais. Então, pessoal, já peguei meus dois pacotezinhos de morango, né? Muda de tominha. Esse aqui. Orégano. Ó o orégano aqui, ó o orégano como é, né? E chega pra gente tão pequenininho, né? Então, só o caixa pra pagar pra sair, deixar aqui o choco. Ele tem um biscoitinho pra sair mastigando, né? Melan todo, igual criança. Pega aí. Ai, pessoal, que bonito, olha. De biscoito de champanhe, né? Não tava muito em fazer. Olha essa torta aqui, ó. Coloca, né? Bota a arma todinha. E olha como é bonito, né? Pronto, pessoal. Agora estamos saindo, vamos pro caixa. Pessoal, morango já garantido. Pretendo fazer um bolo maravilhoso, recheado de morango. Ah, com muito chantilim, né? Certamente eu vou fazer numa live, né? Ao vivo e a hoje. Quando eu vi o moranguinho, eu pensei logo. Ah, vou garantir esse bichinho. Agora tem que escolher que tem um chão que fica bem mole mesmo. Pronto, pessoal. Já aproveitei bastante aqui o choco. Agora eu vou pra casa, né? Vou pra casa. Ah, eu vim pra curtir mesmo. Já estive na praça de alimentação. Já comi uma coisa bem gostosa, né? E agora eu estou saindo. Ah, curtei a galera lá, né? Da maquiagem. E ó, top, viu? É uma dica boa pra o carnaval, né? Não tá brilho os cabelos. E aí, ó. Como o meu cabelo é claro, se de repente eu tivesse botado uma cor mais escura, quem sabe tenha realçado mais, né? Do que o douradinho. Mas, segundo a galera, tá vendo. Eu que não tô, né? Dando pra ver, mas a gente tá um brilhozinho assim. Ó, nos meus cabelos, pessoal. Pessoal, depois eu venho ver a decoração do Natal, né? Aqui do choco. É acompanhar a página do choco pra ver quando é que vai ser. Então, tô montando, pessoal. Aí, pessoal, tô eu andando interrompida. Juliana e o pessoal diz que assiste meus vídeos, né? Ó, nós chegamos aqui. Chegou agora. Foi? Foi. Vamos ficar assim pra dar uma floreada. Não. Olha aí, pessoal, chegaram agora, né? Juliana e aí. E aí? Juliana? Não, 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 não. Ah, não, 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 não. Ah, tô saindo agora. Ah, tô saindo agora. Tô saindo agora. Aproveitar, olha que beleza. Vai bater uma foto com eles, né? Olha. Olha o Marinho, tira aqui. Olha o Marinho, é muito bom pra tirar foto, mas vai lá, tem que estar. Ah, não, não, aqui é o que ficou. Onde é o que ficou? Vamos tirar uma assim, ó. Olha, olha. De novo. Obrigada, viu? É um prazer, viu? É um prazer. É um prazer. É um prazer, viu? É um prazer, viu? Tchau, prazer, viu? Vamos aproveitar bastante. Tchau. Tchau. Para aí, pessoal. Top, né? Olha a Juliana aqui. Olha. Então, vamos lá. Marinho, é bom de só pra fotografar não, viu? Marinho, treme, pessoal. Falei, fotografei aqui. Até em casa eu pedi pra ele fotografar hoje, né? Ah, mas eu não sei fotografar. Aprende, reparte. É? Vai batendo, vai batendo, vai batendo. É tão bom, né? Vai encontrar galera, galera jovem, viu? É, sim. Que me acompanha. Juliana e Igor, né? Juliana e Igor, casal do Top, né? Ah, maravilha. Não tão chegando, já tô saindo. Aqui do Rio Marcos, né? Aí eu vim ver pra aproveitar hoje. Ó, abre de César, abriu. Pronto, agora a gente já tá de saída. E ainda tá claro. Eu cheguei cedo. Já estive em outros lugares, né? Mas eu vim mesmo pra curtir hoje. Andei, sentei, né? Eu e o marido comemos uma coisinha tranquila. Conversamos bastante, né? E aí aproveitando, encontrei aquele evento. Eu tô voltando pros cabelos assim, olha. É como se fosse um laque, é um fixador, né? Então, ó. Então, agora eu estou indo em direção ao ponto de onde? Que é lá no finalzinho, já me deixa em casa, né? Atrás do meu prédio, pessoal. E aí aqui, ó. Vai ter um evento carnívoro, né? Que é um evento que acontece aqui no Shopping Rio Mar. A galera acompanha aí a página do Rio Mar. E aí é feito aqui fora, né? É onde fica aqueles eventos, a galera assando, churrasco. Eu já filmei, né? Uma vez que teve, eu vim pra curtir também. Então, assando, churrasco, churrasco de outros países também. E eles costumam fazer aqui fora. Aqui no... Essa parte aqui fora do Shopping Rio Mar, né? Então, é um evento maravilhoso. O Shopping hoje, realmente, ele está mais tranquilo. Porque véspera, né? Porque eleições, muita gente também viaja. Porque não volta aqui no Recife, volta nos interiores, né? Muita gente também, de repente, não quis sair. E aí, realmente, eu achei o Shopping mais tranquilozinho hoje, né? Diferente de outros dias. Quando eu venho, está cheio. Então, dá pra aproveitar um pouquinho. Assim mesmo, né? Nem sempre também, quando tem muita gente, é bom. Mas o evento ali do lojão foi top, né? Dá uma fila mulherada, muita gente pra pintar os olhos. Só pra pintar os olhos, né? Ah, obrigada. Então, o que é isso aqui? Precinho. Ó, sanduco, né? Pra gente comer, pessoal. Bota aí, gata. Chega em casa e dá uma olhadinha melhor assim, né? Às vezes tem uma promoção, alguma coisa. E tem. Então... Ó. Vamos andar um pouquinho ali, eu volto. Ó, galera ali, jovem, né? Mandando um tchau. Tchau. Tchau, gente. Olha, né? Tudo jovem, pessoal. A senhora está gravando tudo. Então, mande um tchau aí pra galera. Despacito. Nananananana. 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 O coração. Despacito. Nananananana. Hello. Tudo bom? Nananananana. Nanananana. Coração. Coração. Maravilha. Lá, estou já chegando. Já que durante a semana é cheio, viu? Porque tem os empresariais aqui. É consultório, é escritório. É? E aí, é cheio. Então, esse horário, ó. Está vazio, não está funcionando. Fica essa tranquilidade. É a calçada da fama. Ah, pessoal. Estou já chegando. É? Espero que eu tenha sorte. E aí, na hora que eu botei o pezinho na avenida, tem um ponte exatamente pra cá. Para o Shopping Rio Mar. Olha a bicicleta aí, gato. Bicicleta, pessoal. É a criançada de bicicleta. E aí, né? É bater. Você cai. Vai ter todo cuidado. Ah. Então, pessoal, é isso aí. Deixando o Shopping Rio Mar. Essa maravilha, né? Vamos nos preparar, no final do ano. Muitas novidades, muitos eventos. Vamos ver ainda como é que vai ser a decoração natalina, que é surpresa. E é isso. É aproveitar e curtir bastante, né? E aí, ó. Agora vou esperar nessa tranquilidade aqui. O ônibus que vem dali, né? É isso aí. Fizendo por aqui. Deixando o Shopping Rio Mar. Agora não sei quando é que vem por aqui.